O Monto do Vigário Eu também trabalho como sou historiador E eu digo que é uma satisfação Essa história é um enredo muito bonito, muito forte E eu tenho certeza que em 2020 vai ser Esse sim, junto com esse ano foi a injustiça Mas vai para as cabeças, com certeza A regra é clara Eu tenho ouvido isso ainda no jogo Quando eu liguei foi caramba, chamou um padre paleta E nós fomos na escola de fama Mas quem indicou o senhor foi o Alexandre Araújo Do Pop Bola O Alexandre é da 5ª, não é? Alexandre? Alexandre? Ele perdeu hoje, o fome mesmo perdeu e está triste Mas ele está ali antes de uma coisa Ele que convidou, pediu para convidar E a história que é um enredo autonal do meu carnavalista E eu não quero... Você gosta de escolha em pessoa no escritório Essas coisas assim, eu falei assim Vamos fazer um jiu-jitsu, vai ter escolha de samba Deve dar uns 20 samba Que é importante, mas não... Mas como ele foi nesse jeito, o ponto do lugar Seria importante ter um padre Aí ele me falou assim Diz que o senhor faz um jiu-jitsu, é verdade isso? Faça preta de jiu-jitsu O padre é todo moderno, não deu pra ele ficar não Vamos ver isso aí Muito obrigado aqui por vir na minha quadra Recebendo o meu público aqui 40% que está aqui, são compositores, são pessoas da escola Eu acho que a vida de senhor aqui vai me dar uma... O joelho eu não estou esquentando muito, não tem ideia da volta para aditar a gente Eu tenho certeza disso Ah, isso aí eu tenho certeza Olha, só que realmente esse ano fez dos desfiles mais bonitos que eu já vi E eu não tenho dúvidas da grandiosidade dessa escola, dessa nação, desse terço de sambistas Que o nosso Rio de Janeiro tem A regra é clara Nesta terra inventada, é certo o desaceto Frase forte Porém, é mais forte ainda o histórico de malandragem que assola pendurando O tempo passa e fica cada vez mais difícil enxergar uma luz no fim do túnel A capacidade da malandragem E se reivindicar Encontrou sombra e água fresca no Brasil Já faz tempo Tem gente tirando proveito da gente Ficando com a fatia maior do bolo A inocência E esperteza Travam um duelo circular Por essas bandas O peixe pequeno A espadaúdo A arte de se dar bem Sem muito esforço Se proliferou Em nossa nação Sem noção O engano É oficial E isso vem de longe Nossa história começa Cercada pelas minas gerais Na mina dourada A rua Ao som de sinos Nas torres de igrejas E carroças Rangendo pelas gaelas e ladeiras Lá pelos idos do século XVIII Mais precisamente Na rica ouro preto Uma terra de tanta fartura mineral Que despertou a atenção De muitas pessoas Dispostas De nossa saga Dispostas a desfrutar De tamanha prosperidade Sem muito esforço Mas digo Que o ponto inicial De nossa saga Não começa Com a copiça pelo outro Nosso marco inicial É pitoresco E envolve Os personagens As mais improváveis Uma santa Um burro E um vigário Naquela ocasião Duas igrejas Disputavam Uma imagem De Nossa Senhora Animada Aquarela Era entre as paróquias Do Pilar E da Conceição Para resolver a questão Um dos vigários E da igreja do Pilar Propôs Uma forma No mínimo Criativa De solucionar O problema Amarrem a santa No burrico Coloquem-na Entre as duas paróquias Deus Guiará o inocente animal Até a casa Que deverá Abrigar A santa imagem Assim foi feito Lá vai o burrico Pelas madeiras De ouro preto Carregando no longo A imagem Da Mãe de Deus E a fé Da boa gente Do lugar No entanto O povo Não contava Com a astúcia Do vigário Era esperto Usando o homem O paróquio Que teve a ideia Fez A proposta Como tudo já planejado Uma vez que já era Seu O burro Apostado O bichinho Só seguiu O caminho de casa Muitas outras versões Existem para esse caso Mas para nós Fica esse Como o registro Mais válido Já que é por causa disso Que toda vez Que alguém E é por uma boa história Enganado Diz A pessoa Ter caído No ponto Do vigário O episódio Acima Ilustra De maneira Bem chocosa O espírito Da coisa Essa malandragem Encontrou Terreno fértil Na colônia Controverso Sem rumo E sem lei Onde Essa figarice Criou o vaiz Desde que os portugueses Chegaram Aqui Sempre teve alguém Dando um jeito Se dar bem Em cima Da inocência Alheia Do mais humilde Ao mais poderoso Sempre surge Uma história Bem contada De alguém Querendo levar Vantagem Sem orgulho Carregamos Essa chacra Da enganação É verdade Sempre surge Um novo malandro Reinventando A malandragem E foi Com o crescimento Das grandes cidades Cheias de novas Oportunidades Que os vigaristas Encontraram Terreno fértil Para aplicar Seus golpes Sobre Cois Incalco O bilhete Premiado A máquina De fazer dinheiro A criatividade Dos enganadores Em aplicar Golpes Em nosso país Desafia O bom senso Até quando Um homem Pisou na lua Teve gente Dobrando O povo O papo Anunciando A corretagem Não perca Essa chance Vende-se Um terreno Na lua Na minha mão É mais barato Seria cômico Se não fosse Se não fosse Trágico É fato Contado E documentado Os folhetins Do século passado Registraram Os feitos E manchetes Com aqueles Datados De julho De 1969 Enquanto Apolo 11 Tocava o solo No lado Um sergipano Chegou a fechar Negócio Com dois fazendeiros De Minas Gerais Que ficaram animados Com a possibilidade De ter a posse De ótimos Logradores Vizinhos A São Jorge Olhar Para nós Por falar No gerente Celeste Nessa jornada É preciso ter fé E como tem gente Fazendo uso Da boa fé Do brasileiro O papel Do interlocutor Como divino Profissionalizou-se Capitalizou-se Burocratizou-se Tá cheio de esperto Se dizendo santo Cobrando taxa E sobretaxa Por um lugar no céu Verdadeiros lobos Em pele de cordeiro O milagre O milagre Tem seu preço O mercado da fé Ganha mais Quem vender Mais promessas O povo Coitado Sofrido E sem opção É isca fácil Para aqueles Que fazem Do ofício A oração Trago a pessoa Amada em três dias Mas Não seja por isso Ele está vendo Tudo com atenção Um dia A casa Celeste Cai No Brasil A malandragem É institucional Carimbada Registrada E homologada Em dez Vias No Capitório Este vincão Não é para amadores De dois em dois anos O povo tem que escolher A melhor promessa Toda vez A esperança Se renova Até a primeira Urfa Torte Depois de eleito O malandro Deixa o povo Aderir Pelo voto Se vende As maiores ilusões E como sabem Contar histórias Esses candidatos A malandra oficial Antes de ter seu voto Promete Mundos e fundos Depois de eleito Cada um Vai cuidar De seus próprios interesses Já o povo Por sua vez Insiste Em trocar Seu voto Com tentador Passa o tempo Mas não Passa A vigarice No malandro Ele se adapta E se atualiza Viraliza Cai na rede E o povo Vai na onda Compra gato Por lebre Perde o sustento Suado É feito De gato E sapato A modernidade Não assusta A malandrar O vigarice Se adapta Vende Em verdades A roda Sem temer o amanhã Vende O produto Que nunca se viu Fake news Fake news Fake news O papo é reto Direto e franco Abra o olho brasileiro Já dizia o saudoso Viseiro da silva Malandro É malandro E mané É Mané Nesta terra Invernudada É certo Descasa Mas cabe a nós Dar o freio O correto O certo É o certo Fora disso É A lei Jorge Luiz Silveira Mostana Vale